Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não me sou sozinho Neste quarto E entrar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Nosso amor Apesar do teu silêncio quase não viver Eu me sinto passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando te encontrar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o seu caminho Traga esta vontade Quase louca Quase louca Despertando um beijo à boca Quando o sol do amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Neste quarto Enquitar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Nosso amor Apesar do sonho lindo que ficou depois Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando te encontrar Deixe esta vontade Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Aninha O teu caminho Traga esta vontade Quase louca Libertado Beijo à boca Quando o sol amanhecer